E agora então vamos trazer mais informações sobre a previsão do tempo. O dia que começou com o levoeiro logo cedo acabou tendo sol forte, as temperaturas foram altas ao longo do dia. A massa de ar seco se mantém sobre o estado e tem provocado esse cenário dos últimos dias com máximas acima da média para essa época do ano. Vamos então conferir agora como fica a previsão completa para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. A sexta-feira será mais um dia de tempo firme e seco em todas as regiões. A atenção fica por conta dos ventos mais fortes que podem atingir o estado durante a tarde, principalmente no litoral norte. As temperaturas continuam altas durante o dia e mais amenas ao amanhecer. As mínimas variam entre 10 graus em Erechim, na região norte, e 11 em Canela, na Serra. Já as máximas ficam na casa dos 25 graus em Pelotas, no sul, 27 em Porto Alegre e 28 em Santa Maria, na região central. Tchau! Tchau!